A Malabama A Malabama Com 10 anos de idade, o cara queria tocar violão e gaita ao mesmo tempo e inventou um prendedor de gaita. 10 anos de idade. 10 anos de idade eu não sabia fazer porra nenhuma. Só levava cascudo, né? Era um aranha quando você chegava. Mas quando isso diz que fica profundo, eu entrivo apenas a cacafundo antes que o mundo acabe de rever. A Malabama A Malabama A Malabama A Malabama A Malabama E a Malabama A Malabama Eu acho que devemos deixar ela em casa, como é que é. So long, folks. Você pode imaginar que você está procurando um pedaço e um guitaristão? So long, folks. Legenda por Sônia Ruberti